Paraty Bola no padrão que vocês gostam. Olha que maravilha. Carrinho de garagem, né? Tiro só final de semana. Temática GTI e tudo. Cara, ela é um ano 97. A configuração dela é bem rara. É uma CL completa. Mais montada GTI. Só esse capô aqui, eu imagino que... Cinco pila um capôzinho desse aqui. Interior, todo original. Tudo novo. Uma GTI dessa aqui mesmo, original dessa aqui, é 200 pau. Aí sim, cara. Cara, eu vendo. Se o cara pagar o que eu quero, eu não me apego. Trago pra vocês aqui Paraty Bola no padrão que vocês gostam. Olha que maravilha pra vocês aí. E eu tô aqui no Parque Baribu e encontrei o dono, que é o Marcio. E aí, Marcio? Só de boa? Tranquilo? Tranquilo, cara. Proprietário da Paraty. Por acaso, a Paraty tem Instagram lá pra galera, se quiser acompanhar depois. Tem sim, tem sim. Fala aí pra galera. É, underline Marcinho lá. Só seguir, tamo lá, postando as fotinhas. Carrinho de garagem, né? Tiro só final de semana mesmo. Olha aí, galera. Então, olha a exclusividade que eu trago pra vocês. É, mesmo só pra... Só mesmo pra dar uma voltinha. Pra girar o óleo. Só pra girar o óleo mesmo, já aguarda. Tá certo, é isso aí. Vamos falar então dessa Paraty. Olha que coisa mais linda. Marcio, chega aqui e contado o projeto pra galera. Cara, que é assim, falando aí... Não é muito fácil de a gente ver uma Paraty bola. Aí, a gente vê bastante G3. Aí a gente vê no parque, tem a tua, tem a azulzinha do lado ali. E a azulzinha, eu vi que tem 1.9 atrás. Aí vem a tua, temática, GTI, tudo. Cara, no padrão que a gente gosta, a altura, a roda. Conta aí, como que tá o projeto, qual que é o ano, qual que é a história que você tem com ela. Cara, ela é um ano 97. É uma... A configuração dela é bem rara. É uma CL completa, tá? Mas montada GTI, temática, né? Então, assim, cara, eu montei ela, tudo é interna, tudo GTI original, tecido original. Caramba! As rodas GTI, tipo, suspensão a ar da Castor, da Zera mesmo. Nossa, cara! É, mangueira prensada. Então, assim, tudo num padrão alto mesmo. Fino trato mesmo. Fino trato mesmo. E como é que foi pra achar as peças do GTI pra ela, cara? Cara, é foda. É foda. Eu imagino o que deve ser, cara. Peça do GTI, cara, é uma coisa, assim, que é muito raro, velho. Garimpe, quando acha, é preço de diamante. Quando acha, é preço, velho. Aham. Porque, cara, só se capô aqui, eu imagino que... Cinco pila um capôzinho desse aqui. Meu amigo, no Prime. É, seco, né? Mais aí uns milão pra pintar, tá? É por aí. Meu amigo, olha isso, galera. Nossa. O interior desse carro aí, o banco desse aí, cara, é muito raríssimo. É raríssimo, né? Olha aqui, galera. Ele é muito bonito. Ele é único, né? Porque, assim, esse estilo de banco só no GTI que tem, né? Só no GTI, nos bola. Saiu no GTI, nos bola, na Paraty, GTI, no Gol, GTI. Nossa, cara. É, detalhe, é interior, todo original. Aham. Tá tudo novo, tudo zerado. Caraca. Bainer golfinho de época. Ah, esse tem que ter, né, cara? Delay, né? Olha o controlinho. Caramba. Mas é um projeto também que levou tempo pra você achar as peças e fazer? Como é que é? Cara, levou assim pra mim montar dessa forma que ela está hoje. Eu levei dois anos, cara. Dois anos. Dois anos. É, cara. É uma luta, cara, diária porque, cara, tudo tem um custo, né? Sim. Nossa, e cada vez mais caro, né? Exatamente. Ainda mais pra você montar um projeto que seja GTI. GTI de época. Cara, GTI de época é, as peças é absurdamente caro. Quem tem, pede preço. Se você quiser, você tem que pagar. E assim funciona. E o cara fala assim, vai comprar, o cara fala assim, ó, pô, digamos lá, 5 mil capôs. Fala, cara, eu te dou 4,5. Não, não, não quero não, não. Porque ele sabe que ele vai vender. Ele pede o preço, cara, não, se for 4,5, eu nem vendo, né? É isso aí mesmo, cara. Atenção a ar também, da Castor, que eu montei das mais top também. Coisa linda, cara. Que é a comangueira prensada, coisa, cara, enfim, o carro é bem montado. Sim. Bem montado. Gasta dinheiro, fica doente. Verdade. Gasta dinheiro pra caralho. Sim, sim, muito. Mas quem sabe, quem sabe montar um carro assim, que tá no dia a dia, que quer montar um sonho, o cara sabe o tanto que ele vive de ansiedade nisso. Exatamente, cara. Porque é foda, cara. Não, e outra. A galera que olha, ela vê que o carro é bem cuidado, que o projeto é diferente, né? E eu acho que você deve receber um monte de perguntas, mas é a GTI mesmo, né, cara? Galera, olha assim, deve dar uma... É, não. Então, uma GTI dessa aqui mesmo, original dessa aqui é 200 pau. Nossa senhora, cara. É 200 pau, uma original dessa aqui, uma montada, né? Sim, sim, sim. Então, mas é uma configuração completa. Porém, não saiu... Na época, o antigo dono, o cara comprou o carro na concessionária, comprou com todos os acessórios. Aham. Eu levei sorte de vir pra mim. Caramba, cara, olha só. E achou por aqui mesmo? Eu comprei ela em Pinhais. Pinhais, aham. Ah, mas digamos que foi pela região, né? Isso, aham. Cara, mas ela tá impecável, a pintura assim, o prata dela tá bem bonito, né? Bem bonito, né? Tá, cara, o carro assim que você olha e você vê que é muito bem cuidado. A altura também, ela ficou, ó, no padrão que a gente gosta. Tem que fazer algum trabalho pra baixar mais ou, tipo, essa luz de extensão baixou? Não, ela é feita ponta de eixo, é feita longarina, então assim, tudo um trampinho top pra andar na altura legalzinha, pra não incomodar, né? Pra não incomodar, sim, sim. E não judiar também do carro, né? Exatamente, porque tem assim, não é só você montar uma suspensão, que seja qualquer uma, ar, fixa ou rosca, e tá com o carro, não, eu só vou montar, não, tem adaptações em cima, pra poder você andar no padrãozinho. No padrãozinho, né? Caramba, ó, o farol GTI. Caramba, cara, que carro maravilhoso, galera, olha só. Ó, a galera saindo, ó, em convoio. Os opalão, que da hora. O charme do carro também, além da janelinha basculante, é essa luzinha aqui, né, no para-choque, cara. Isso aqui, ó. São detalhes que não tem hoje em dia, né, cara? Ah, inclusive, tem um somzinho, mais ou menos. Ah, então, opa, tem um... Dá pra brincar um pouquinho também? Ah, lá, ó. Aí sim, cara. Pô, não tem esses caras pretas, não tem, né, cara? Não tem, cara. É, 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 tem época, né, cara? Sim. Uma coisa que até hoje, né, cara? E toca bem, né? Qualidade, cara, qualidade. Então, você veja, ó, bom gosto de altura, projeto do carro, e aí não sozão, né? Tem que ter... Voltei... Ó, caralho! Jipe é pra isso, né? Tem que usar da forma correta. É, passar mais um. Mas que tal... É que nem eu falo, é coisa que você só vê no domingão aqui, cara, rolando. Falta alguma coisa no teu projeto, ainda, que você quer fazer? Porque a gente fala que nunca acaba, né? Cara, assim, ainda eu pretendo trocar de cor, né? Ah, é? Quero trocar de cor. Quero fazer uma cor, assim, aquele azulzinho bem... Tá saindo das BMW agora. Sim, aham. Tem pouco mesmo, cara. Sim. Então, assim, esse é o meu sonho de fazer, trocar a cor dela. Aham. Aí eu posso falar que, cara, tá 100% do carro. Aí tá... Zero game. Zero game. Que da hora, cara. Olha isso. Mas hoje, assim, por exemplo, a gente sabe que não é fácil de... Como você comentou, peça é raro. Fazer um projeto desse não é muito barato. Hoje não tem peça pra você vender. Cara, eu vendo. Se o cara pagar o que eu quero, eu não me apego. Ah, legal. Tem que cantar o Pix. Exatamente. O Pix vai embora. Aí, ó. Tá vendo, galera? Então, você que tem o sonho de ter uma parati aí, já no padrão, montadinha. Olha que legal a altura, ó. Tem o cubo de roda pintado, o disco de freio também, né? Já com a pinturinha. No padrãozinho, janelinha basculante. Paga o Pix. Faz o Pix que ela pode ser sua. E é a primeira aí em Paratibola que a gente filma aqui pro canal. Que projeto bacana. Agora, essa aqui tá me chamando a atenção também, hein? Essa aqui. E olha a diferença. Essa tem o vidro inteiro, né? Não tem o vidrinho basculante. Então, tem as diferencinhas. Mas, cara, que carro bacana. Que projeto legal. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Precisando, então, trocar uma ideia? Só chamar no Insta lá. Opa, só chamar. E aquele negócio, não queremos vender. Exatamente. Mas se vir no Pix, não se apegamos. Tá, tá. Passado aí o recado, galera. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e acompanhar. Que assim eu vou estar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu, galera.